Olá pessoal, aqui é o Professor Dog, tudo bem? Essa aqui é a Estrela, tá vendo? Estou fazendo hoje o trabalho aqui de socialização com ela Socialização, ambientação Aproveitando aqui que ela tá com 81 dias E aqui, tô levando aqui, vocês observam que ela presta muita atenção Ações externas, tá vendo? Nós temos aqui sonhos, temos cheiro de pessoas Olha como ela se inclina pra sentir o cheiro de cada coisa Certo? Então assim, é uma coisa muito importante A gente não... Hoje, pra vocês terem uma ideia Hoje é sábado de carnaval, né? De 2017 E apesar que eu não gosto de carnaval, mesmo que gostasse Hoje eu estaria fazendo isso aqui Pra não perder esse período aqui muito importante Né? Dos filhotes Eles precisam ver É... No mínimo 100 pessoas Ok? Até o terceiro mês de vida Então observe aí como realmente o cãozinho fica Você põe o cãozinho em uma posição que ela realmente possa sentir o cheiro das coisas Ok? Então, eu sou o Professor Dog Esse aqui é mais um vídeo da socialização de estrela Essa minha nova integrante aqui familiar É uma malezinha de... Oitenta e um dias hoje de vida Ok? Nos iremos no próximo vídeo Vou procurar um outro local agora Olha aqui, quantas coisas ela tá vendo, tá vendo? Não é só isso não Olha, vou mostrar aqui pra vocês Olha lá Quantas pessoas Quantos estímulos Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Então, eu abro a janela do carro e deixo aqui realmente o cão sentir a rua Tá bom? Eu sou o Professor Dog E nos veremos no próximo vídeo E nos veremos no próximo vídeo